A gente terminou É meu colchão que eu senti você suar É meu colchão que eu senti você suar Eu tô querendo te esquecer Mas minha cama tem saudade de você A minha cama tem saudade de você A gente terminou Difícil apagar o coração do seu contato Meu dedo não deixou A cada garrafa que bebo As lágrimas já vão rolando Se meu celular te ligar Eu vou logo avisando Não tô pedindo Pra voltar É meu colchão que eu senti você suar É meu colchão que eu senti você suar Eu tô querendo te esquecer Mas minha cama tem saudade de você A minha cama tem saudade de você Não tô pedindo Pra voltar É meu colchão que eu senti você suar É meu colchão que eu senti você suar Eu tô querendo te esquecer Mas minha cama tem saudade de você Minha cama tem saudade de você É meu colchão que eu senti você suar Eu tô querendo te esquecer Eu tô querendo te esquecer Eu tô pedindo te esquecer Eu tô pedindo te esquecer